Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história de uma das mulheres mais importantes de Moçambique. Fique até o fim do documentário para entender essa história maravilhosa e se encantar com a história da Josina Mutemba Machel, uma mulher de fibra que provou que as circunstâncias não determinam quem nós somos. Josina Mutemba Machel foi uma lutadora moçambicana revolucionária da Frelimo que, como milhares de mulheres, lutou pela independência do seu país até morrer aos 25 anos de idade. No dia 7 de abril de 1971, um dia celebrado como o Dia Nacional da Mulher Moçambicana. É essa história que nós vamos conhecer agora. Quem é Josina Abiadar Mutemba? Josina Abiadar Mutemba nasceu em Vila Conculos, em Ambani, no sul de Moçambique, no seio de uma família empenhada no ativismo anticolonial. Seu avó era um pregador leigo presbiteriano que, como vários clérigos africanos em todo o continente, se opunha com muita força ao domínio colonial. Seu pai era enfermeiro na província de Gaza. Ao contrário da maioria das jovens moçambicanas, ela teve o privilégio de poder frequentar a escola primária para assimilados aos 7 anos de idade em Moçimboa da Praia, uma cidade portuária no norte de Moçambique. Posteriormente, mudou-se para a capital, Lourenço Marques, atual Maputo, para viver com a avó, a fim de prosseguir os seus estudos. Sua família era considerada parte dos assimilados que receberam o status honrário de branquitude pelas autoridades coloniais portuguesas, em oposição a ser indígena ou nativo. Assimilados podem incluir asiáticos e indivíduos de herança dupla, ou seja, um dos pais sendo europeu e outro africano. Eduardo Mondani descreve no seu livro A Luta por Moçambique o péssimo sistema de educação em Moçambique, apontando que embora quase 98% da população de Moçambique seja composta por negros africanos, apenas uma pequena porção de crianças que frequentavam a escola primária naquela época eram africanos. Enquanto o número de africanos na escola secundária era quase insignificante, Josina Machel teve uma vida acadêmica cheia de desafios. Vida acadêmica de Josina Machel Josina foi uma das poucas meninas africanas que teve a sorte de receber educação secundária técnica. Ela comenta, Meus pais fizeram muitos sacrifícios para me mandar para a escola. Eu fui para a escola comercial por cinco anos. Meus pais tiveram que economizar em comida e roupas. Na escola primária havia apenas cerca de 20 de nós africanos para cerca de 100 portugueses. Na escola comercial havia cerca de 50 africanos para várias centenas de portugueses. A aluna astuta Josina tinha plena consciência dos objetivos da educação colonialista. Ela observou, Os colonialistas queriam nos enganar com seus ensinamentos. Ensinaram-nos apenas a história de Portugal, a geografia do Portugal. Queriam formar em nós uma mentalidade passiva. Fazermos resignados ao seu domínio. Não pudemos reagir abertamente, mas sabíamos da sua mentira. Sabíamos o que eles diziam era falso. Que éramos moçambicanos e nunca poderíamos ser portugueses. Fecha aspas. Aos 13 anos, ainda na escola, ela se tornou ativa na organização do Núcleo de Estudantes Africanos Secundários Moçambicanos. A Nezan, que Eduardo Mondlani, que mais tarde se tornou primeiro presidente da Frelimo, ajudou a estabelecer em 1949. Esta organização encorajou disfarçadamente um sentido positivo de identidade cultural e educação política entre os estudantes moçambicanos. Era pequeno em número de membros e monitorado de perto pela polícia portuguesa. Como Mondlani observa, foi crucial na disseminação de sentimentos nacionalistas afirmando uma cultura nacional e forneceu a única oportunidade de estudar e discutir Moçambique em seu próprio direito e não como apêndice de Portugal. Aos oito anos, a politizada Josina fugiu do país com outros estudantes para ingressar na Frelimo, na Tanzania. Entre os seus camaradas, encontravam-se o futuro presidente de Moçambique, Armando Gebusa, e outros sete jovens e moças. Eles falharam em seus esforços, pois após uma jornada de quilômetros, foram presos em Vitória Falls, na Rodésia do Norte, e voltaram às mãos brutais das autoridades portuguesas em Lourenço Marques. Uma passagem de seis meses na prisão em que ela não foi sentenciada ou condenada terminou com a campanha pela sua libertação pela Frelimo, que levou à sua saída da prisão antes do seu 19º aniversário. Ela estava agora sob vigilância da polícia portuguesa. Totalmente implacável e corajosa, Josina fez outra tentativa de fugir com seus colegas. Eles suportaram um período de tempo em campos de refugiados na Suazilândia e na Zâmbia. Esquivou-se da polícia de segurança portuguesa várias vezes. No Botsuana, as autoridades colônias britânicas tentaram deportar ela e seus camaradas. Mas novamente, a intervenção do adepto líder da Frelimo, Eduardo Mondani, e a campanha de organização da Unidade Africana, OUA, e a ONU garantiram que o grupo de 18 estudantes pudesse entrar na Tanzânia e depois na Zâmbia. E finalmente, em Dar es Salaam, depois dessa atordoada jornada que durou quilômetros. Trabalhando pela libertação de Moçambique. De imediato, a jovem Josina, com 20 anos de idade, assumiu o cargo de assistente do diretor do Instituto Moçambicano em Dar es Salaam. A diretora era ninguém menos que Janet Mondani, a esposa do líder da Frelimo, Eduardo Mondani. Os dois se tornaram amigos íntimos. Como escreve Stephanie Ordinger, é Josina quem é acreditada por ser a força motriz e a visão por trás do estabelecimento do destacamento feminino em 1967. Palavras da Josina, abre aspas. A princípio, isto é o destacamento feminino. Era apenas uma experiência para descobrir exatamente qual é a contribuição que as mulheres poderiam dar a evolução, como usariam sua iniciativa se eram de fato capazes de cumprir certas tarefas. Fecha aspas. A experiência teve grande sucesso e esse primeiro grupo das mulheres tornou-se as fundadoras do destacamento feminino e se espaldaram pelo interior, cada uma com sua atribuição específica. Logo, se descobriu que elas desempenhariam um papel muito importante, tanto no campo militar quanto no campo político, mas especialmente no último. Nas sociedades africanas, as mulheres que ultrapassam seus papéis tradicionalmente prescritos como donas de casa e cuidadoras dos filhos ameaçam o status patriarcal. No entanto, havia também a realidade de que alguns homens tinham medo de se juntar à luta de libertação nacional e lutar no campo de batalha. Josina observou que a presença de mulheres emancipadas portando armas muitas vezes envergonham os homens para que tomem atitudes mais positivas. O destacamento feminino. O destacamento feminino permaneceu pequeno e teve mais sucesso na mobilização de mulheres jovens, particularmente mulheres sem filhos, do que a população feminina em geral. Ela foi contestada por elementos conservadores dentro do Comitê Central da Frelimo, quando o primeiro lote de mulheres, incluindo Josina, foi a Naxinguea, o nome do campo de treinamento militar no sul da Tanzânia para treinamento em 1967. Foi na zona libertada de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde Josina treinou e conheceu Samora Machel. Ele era diretor do centro de treinamento na província com outras mulheres combatentes. Josina não só se envolveu com a população local nas áreas libertadas, descrevendo e esclarecendo o papel da Frelimo, seus objetivos, sua história, a fim de conquistar corações e mentes para causar revolucionária. Mas ela e outros guardaram suprimentos e organizaram a comunidade. Foi em 1968 que Josina identificou a necessidade de organizar centros de saúde, escolas e creches nas zonas libertadas para atender às necessidades das vítimas e soldados feridos e traumatizados da guerra, bem como das crianças que ficaram órfãos. Em suma, iniciou-se um programa social que se deve à perspicácia visionária de Josina. Em julho de 1968, foi nomeada delegada do segundo congresso da Frelimo, realizado na província do Niassa e defendeu inflexivelmente a plena participação das mulheres na luta pela libertação da sociedade moçambicana e pela sua transformação. Como Mondani observa, abre aspas, Aqui, pela primeira vez na nossa história, reuniram-se moçambicanos de todo o país para discutir juntos os problemas de toda a nação e tornar decisões que irão afetar o seu futuro. Os delegados eram de diferentes tribos e grupos religiosos, diferentes e havia mulheres participando, assim como homens. Esta foi uma grande conquista nos anos 10 de a fundação da Frelimo na Tanzânia, em 1962. Várias resoluções radicais foram feitas nesse congresso sobre a luta armada, a administração das zonas libertadas, reconstrução nacional, assuntos sociais e política externa. E assim, Josina Machel começava a ganhar o seu reconhecimento através dos seus feitos. Josina Machel e seu reconhecimento Josina foi nomeada chefe da secção de mulheres no Departamento de Relações Internacionais da Frelimo aos 24 anos. Este cargo exigia que ela viajasse para fora do país para encontros internacionais relacionados com os direitos da mulher e falou sobre a experiência e realidades das mulheres moçambicanas e pessoas de seu próprio conhecimento de primeira mão. Ela consistentemente defendeu a participação igualitária das mulheres na vida política, econômica e social. O ano de 1969 foi um ano agitado em sua vida, pois em maio de 1969, ela se casou com Samora Machel no sul da Tanzânia. Em novembro daquele ano, tiveram um filho chamado Samito. Como escreve Sarah Le Fanon, uma escritória, diz o seguinte, A eletricidade acendeu entre eles e pode ser vista visualmente nas fotos dos dois. Também foi nomeada chefe do Departamento de Assuntos Sociais da Frelimo e continuou a desenvolver creches e centros educacionais para crianças do norte do país. Ela encorajou as meninas a frequentar a escola, o que foi uma das resoluções aprovadas no segundo congresso. Apesar do parto, a incansável Josina retomou o trabalho quase de imediato nas províncias do Niassa, Cabo Delgado, enquanto o filho era cuidado em Dar es Salaam. Enquanto isso, sua saúde piorou e, infelizmente, as coisas começaram a ficar mal para ela. A morte de Josina Segundo os escritos de Le Fanon, a escritória que mencionamos, não está claro as versões diferem se Josina sofria de câncer de fígado ou leucemia. Qualquer um dos dois teria sido fatal. Ela morreu em Dar es Salaam em 7 de abril de 1971, aos 25 anos de idade. O impacto de sua morte em seu parceiro ideológico Samora foi profundo. No novo filme sobre Samora, um ano depois da morte de Josina, quando Oscar Monteiro fez um discurso em 1972, numa reunião do Comitê Central da Fredimo, Monteiro recordou quando Marcelino dos Santos pronunciou o nome Josina na lista dos camaradas caídos, Samora desabou em lágrimas. Homenagem de Josina a Machel Em homenagem à memória de Josina, Samora Machel escreveu um belo poema intitulado Josina, você não está morta. Parte dele diz o seguinte Assim, mais do que esposa, você foi para mim irmã, amiga e companheira de armas. Como podemos lamentar um camarada, mas segurando a arma caída e continuando o combate. Minhas lágrimas fluirão da mesma fonte que deu origem ao nosso amor, nossa vontade e nossa vida revolucionária. Assim, essas lágrimas são um símbolo e um voto de combate. As flores que caem da árvore servem para preparar a terra para que as flores novas e mais bonitas desaprochem na próxima estação. Sua vida continua naqueles que continuam a revolução. Se Josina não tivesse casado com o grande Machel, teria permanecido um ícone revolucionário para as mulheres moçambicanas. Pois a sua vida foi notável para alguém tremendamente empenhado numa causa revolucionária. E que moreu tão jovem quando tinha uma capacidade fenomenal de dar muito mais e fazer muito mais na construção de uma nova sociedade de novos homens e mulheres morais. Em outras palavras, Josina era uma ativista política por mérito próprio com uma mente e arbítrio que ela determinou e colocou a serviço da melhoria de sua sociedade. Mas infelizmente algumas mulheres não são valorizadas e esquecidas ao longo do tempo. Não deixemos que a Josina acesa. Esquecida.